Eu sei muito de poder. Tem poder de voo. Ele tem como voar pelo chão e pelo céu. Poder de fogo, que é lançar fogo. O poder de estudar, é claro. Esse poder é você ter uma mente muito saiba ou muito esperta pra você escrever muito. Pra conseguir estudar direito. E aí E aí E aí